E a presidenta Dilma Rousseff divulgou mensagem no final da tarde de hoje sobre o dia dos professores. No seu perfil no Facebook, a presidenta disse que a educação é e será cada vez mais prioridade do governo. Ela ressaltou a necessidade de trabalhar pela valorização desses profissionais. Dilma também disse que, apesar das dificuldades econômicas, serão criadas até o fim do ano 906 mil vagas no ensino superior, além de 1 milhão e 300 mil vagas no Pronatec. E sem os professores, nada disso seria possível.